Loqueta Music, os melhores lançamentos Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa A 47 é o porte do homem A 47, a 47 Bota, bota a cara no beco Bota a cara no beco Já sofri muito bule no tempo da escola Agora tudo mudou e eu passo recolhendo as notas Maluqueiro chique, isso que ela gosta Em camaragem eu ando com o pete pra fora A 47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa As piranha trepa, 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 trepa A 47 é o porte do homem A 47 é o porte do homem A 47 é o porte do homem Bota, bota o cara no beco Bota, bota o cara no beco Loteca Music Os melhores lançamentos Reino na base Reino na base Reino na base